Oi, oi, youtuber de plantão! Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho mais um vídeo pra vocês, aqui é o vlog, que é o meu primeiro vlog. O jogo virou um novo. É o seguinte, agora eu estou aqui num passeio e eu vi que eu sou com 51 inscritos, caramba! Então eu vou mostrar um pouco do meu dia uso, né, com as minhas amigas aqui, no passeio da escola. E nós vamos ir agora lá no Gramado Zone, então eu vou fazer alguns vídeos e agora a gente tá almoçando aqui em Canela. Estou gravando do Snap para ver como funciona, né, com meus filtros aí. Espero que vocês gostem. É que assim, gente, eu estou aqui no restaurante, aí eu fui olhar meu canal e é 50 inscritos. É por isso que eu estou gravando esse vlog para vocês de 50 inscritos. Olha, gente, aqui é a pulseirinha do cinema, do cinema 7D, que é muito show. A gente foi nos brinquedos e a gente foi no cinema 7D. E os meus colegas, eles foram com um escorregador assim que eu não fui. A gente tá terminando de almoçar e depois eu vou dar um pequeno resumo de como é o Gramado Zone. Se inscreva ali, Nertex. Nertex. Se inscreva também no canal aqui. Vitória Média. Se inscreve no meu canal. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Se inscreva. Se inscreva. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto